Vou explicar a dinâmica pra vocês. Temos aqui dois atores. Pra quem não sabe, Nicole é atriz. João Vicente também atou. A gente quase trabalhou junto. Então a gente pensou aqui fazer um momentinho primeiro encontro. E pra nós? Como seria esse primeiro encontro? Então vamos pra lá. Posso puxar? Pode. Pode. Bem-vindos ao Dark Room. Você quer beber alguma coisa? Quer? Ah, eu acho que eu tô bom, né? Quer dar um calor pra beber um drinkzinho. Você é muito calorenta? Um pouco, às vezes eu sinto um calor. Morando no Rio é difícil, né? Ai, mas o calor faz parte do Rio. É bom, você gosta? Eu gosto, você gosta. Eu acho que o calor é bom pra gente ficar mais de férias, não? É, pra trabalhar é puxado. Você gosta de acordar cedo? Eu gosto de acordar cedo pra fazer alguma coisa, não de acordar cedo por acordar cedo. Você gosta de acordar cedo? Eu gosto de acordar cedo, porque minhas galinhas o calo canta. Não, mas é sério? Você gosta mesmo? Eu gosto, porque o galo começa a cantar e eu vou lá ver se tem milho, jogar couro pra elas. É porque eu sou mais noturno. É. Mas tudo bem, a gente se encontra no meio do caminho. Imagina, eu já pensando se a gente tiver alguma coisa um dia no primeiro encontro, né? Mas me conta uma coisa. Você é do Rio mesmo? Não, sou paranaense. E você? Mentira, eu sou carioca. É carioca? Você é crescido no Rio? Não, carioca nasce em Osasco, no São Paulo. Mas hoje em dia, com essa coisa de se identificar, né, com o Estado, a gente pode... Desculpa, eu sou meio brincalhão mesmo. Você é muito bonita. Você também, obrigada. Você é muito gentil. Vem cá, você não quer ir pra um lugar mais calmo? Vamos. Lá em casa, lá é bem tranquilo. Onde é que você mora? Lá em Itaporaí, eu tô ficando lá no sítio agora. Bora lá, vamos pra lá um pouco. Vamos ver se alguém quer ir pra lá também chamar os amigos. Vamos pra chamar uns amigos? É, pra gente fazer uma resenha. Resenha? Eu não gosto de dormir tarde. Uhul! Bravo! Gente! 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 Eu tô chocada! Vocês arrasaram muito! Arrasaram muito! Caralho! Muito bom! Em menos de dois anos, eu fiz mais de 200 mil reais só de monetização com esse canal que você está vendo esse vídeo nesse exato momento. E para te provar, olha aqui na minha tela. Vou filtrar desde quando comecei até agora na data que gravo esse vídeo. Dia 7 de março de 2024. E depois de ter alcançado esses resultados, ficando apenas nos bastidores, eu decidi aparecer por aqui para ensinar tudo o que fiz para ter esses resultados. Agora você que está vendo esse vídeo pode ser a próxima pessoa que terá um canal no YouTube sem precisar aparecer e faturar alto com ele, podendo até sair do seu emprego atual e começar a viver na internet assim como eu vivo atualmente. E aí? O que me diz? Topa? Eu preparei uma apresentação ensinando tudo o que fiz para sair do absoluto zero e ter esses resultados que acabei de mostrar para você. Então, para assistir, clique no primeiro link aqui da descrição ou do comentário fixado. Se você realmente quer mudar o seu dia de amanhã, comece por essa sua decisão de hoje. Estou te esperando lá. Vou começar com uma perguntinha que é a primeira pergunta que a gente sempre faz. Já participaram de um surubão juntos? Não. Juntos? Juntos? Como assim? Pode ser eu, eu não sei. Nem junto e separado, eu não. Você nunca? E separado? Só que é o meu primeiro. Seu primeiro? Que honra! É o primeiro surubão. E você, João? Eu já. João Arteiro. Ué? João Arteiro. E vocês? Vocês já participaram de um surubão juntos? Vocês já participaram? Não, não. Nossa. Vamos para a próxima pergunta. Gente. Vamos para a próxima pergunta. Essa eu não sabia. Eu estou aqui, ó. Eu devia ter pulado essa pergunta, cara. Juntos, gente. Gente. Não, tudo bem. A gente vai desenvolver outras coisas aqui, mas vamos falar disso. O quê? Vocês já participaram juntos? Vocês dois? Caralho, foi um problema que ficou constrangedor em um segundo. É o primeiro lugar que eu fui que na primeira pergunta virou constrangedor. Não era pra ser, no caso, né? Como é que eu não pensei nisso? No caso, não era pra ser constrangedor, mas vocês jogaram um negócio aí na roda que... Então, até o final, vocês contam? Hum. Hum. Ai, até eu vou tomar um golin. Vamos, irmão, porque você não quer beber? Vamos para a próxima pergunta? Gente. Eu quero saber se vocês estão... Eu quero saber. Posso contar? Cara. Gente, o João quer contar. Não, eu não quero contar. Eu quero contar se você deixar que eu conte. Cara, mas eu não escondo nada dela. Pode falar. Ué, então você já tinha contado isso nada? Ué, mas eu nunca soube. Ela nunca perguntou. Meu Deus. Quer saber? Quero, óbvio. Amiga, deixa eu sair pra lá. Gente! Marina. Gente, mas não tem problema. Caraca. Sendo solteiros... Já foi um copo de batida aqui. Não tem problema. Eu gostaria de saber. Eu acho ótimo saber com quem, como foi, quando. Não, com quem não vai dar pra falar. É, com quem, amor, não exagero também. Mas a gente pode falar que foi... Foi aonde? Foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Em São Paulo. Mas uma coisa muito doida, que a gente não esperava. A gente tava na festa da casa. A gente não se conhecia tanto. A gente ficou meio amigo assim. A gente ficou amigo assim. Ah, vocês dois. É. Amigo da suruba. A gente ficou amigo assim. Vocês ficaram amigos de uma suruba. É. Gente, que... Não, amigo não. A gente ficou irmão. A gente tinha amigo... A gente se conhecia. A gente tinha amigos em comum. A gente se gostava pra caramba. Mas rolou um laço depois disso. Um laço de pensar de estar de mão dada e falar... Eu tava mal. Vamos, porra! É isso aí. Vamos, Corinthians! Tamo junto! Tamo junto! Eu tava mal, tava triste. A gente começou a beber. Foi festa. Foi em São Paulo, né? Não falo o nome. Pelo amor de Deus, você quase falou. Foi em São Paulo. A gente tava numa festa badalada. Eu gosto das caras das pessoas da equipe que tão assim, ó. Nossa, que... É... Mas eu conheço essa pessoa dessa festa? Conheço. Ah, é? A pessoa que tava na festa? Conheço. A suruba não foi na festa. Conheço. É. Não, não. Foi ela? Mas começou na festa. Começou lá. Aí tava uma turma divertida. E aí começou... Fomos pra casa de uma outra pessoa. E aí foi muito louco, porque a gente tava assim meio no sofá com um monte de gente. E, na verdade, a gente foi... A gente armaram pra gente. Porque a gente foi convidado e não foi pra fazer a suruba. Vocês foram... A gente foi pra continuar a festa. Uma reunião, bebidas e tal. Não, pra continuar a festa. É, pra beber. Morreu uma festa, começamos outra. Mas já tava tudo premeditado pela pessoa. Não sabemos. A gente tava aqui, e a gente tava aqui sentado conversando. Eu acho que tava. Eu não sei. Porque às vezes a suruba pode acontecer, tipo, sem querer. Mas sempre tem alguém na maldade. Vai acontecendo e vai indo e vai indo. Sempre tem alguém na maldade. Ah, é? Sempre tem alguém... Tem um organizador para turístico da suruba, né? O guia turístico da suruba. O guia turístico da suruba. E uma hora... Aqui é isso, aqui é isso. Aqui você vai assim, aqui você vai assado, né? E uma vez aí, tava eu e o Bruno e amigas nossas. E aí ali tinha um casal meio se pegando, meio fora de etiqueta. É. Meio fora do etiqueta. Meio fora do tom. Se a gente contar quem é o casal, não cabe isso aqui. Ai, depois... Não, depois vocês me contam. Não pode, isso não pode. Ah, tá bom, você vai me contar depois. Não pode. Quem é o casal? Não pode, que a gente promete. Isso é um pacto nosso. Eu falei pra você não começar a contar aí a confusão já. Não, mas aí é demais. Aí pode contar. Amor, a gente... Olha só. A gente... Eu tava solteiro. Aliás, vocês voltaram uns dois dias depois. Aí como é que é? Chegaram lá na resenha. É, vocês voltaram uns dois dias depois disso. Que isso. Por isso que eu não queria contar. Amiga. Se eu soubesse, eu não tinha voltado. Foi literalmente a minha segunda despedida de solteiro. Tô chocada, sério. Lembra de São Paulo? Mas se fuder... Eu? Porra, dá sacanagem. Por quê? Sério que foi nesse momento? Não, mas... Não deu nem 48 horas. Não, e depois ele foi... Veio... A gente voltou. Caiu! É verdade. É verdade. Mentira do Andro! É mentira! A gente só queria te deixar... Gente, vocês são mentiras. Gente, isso não é brincadeira que se faça com mulher, não, hein? Cara, que idiota! Agora uma pergunta assim, como é que estão nossas galinhas? Olha, só meu orgulho, sabia? Por que os galos lá, aconteceu uma bagunça? Porque eu quis mudar a regra do galinheiro, entendeu? E como é que muda? Como é que muda a regra do galinheiro? Como era a regra e como que muda? O galinheiro vai ser um galo pra cada galinha. Chega de bagunça. Monogamia, monogamia. Que não tem palhaçada no Itamoraí, não. É difícil isso. É mais monogâmica, hein? Parar com a galinhagem, hein? Eu falei que bagunça é essa, que todo galo tem que ter um monte de galinho. Isso aqui tá parecendo um galinhês. Eu falei, se for pra ser diferente, vai ser dez galos pra uma galinha. Não vai ser dez galinhas pra um galo, não. Olha! Você tá falando sério mesmo? Você vai ter a mesma quantidade de galo pra gal... Não, eu tenho medo, ligo. É o feminismo do agro. Então, isso vai dar ruim. Já deu, amigo. Já deu ruim, não dá pra fazer isso. Ela é louca. Botar um monte de galo? Porque se mata, né? Os galos se matam. Ela não sabia, ela fez pequenos motéis de galinha? Não, amiga, eu fiz um galinheiro assim. Eu falei assim, eu vou fazer um galinheiro como se fosse... Se eu fosse galinha, como eu gostaria de ter um galinho. Entendeu? Maravilhosa! Se eu fosse uma galinha, eu tô meio criança. Aí montei pensando em mim, entendeu? Eu pensei, não, eu já quero um negocinho pra dormir bem lisinho, lixadinho, pro meu pé não arranhar. Pensa... Eu vou te dizer, a fazenda dela é maravilhosa. Eu sou fazendeira, ela fazendeira também. Eu fiquei interessado numa coisa. Como é que você não permite que um galo transe com a galinha do outro galo e a vice-versa? Não, ela fez quartos separados. Quartos separados? Mas não deu certo. Não, amiga, não fiz suite separada, não. Eu ia tentar organizar mesmo. Ela comprou a mesma quantidade de galo pra galinha, só que isso não pode, não tem como. Não pode. Ah, e aí, o que aconteceu? Os galos começaram a se matar. É isso, amiga. O pessoal de casa pensa em comprar galinha pra criar, tem que ser 10 galinhas pra um galo. É igual lá no... Só que eu não sabia. Absurdo, né? É um absurdo. Eu acho um absurdo também, sabe, Nicole? Não. Eu acho um absurdo. Esse negócio de 10 galinhas pra um galo, absurdo o quê? Não é. Porra, galo come todo mundo, as galinhas ficam com um galo só. É, seria um Arthur Aguiar. Aliás, o João podia ter um animal com o nome do João, hein? O quê? Eu tô... Hã? Não, falei nada. Fala, o que você falou? Falei, seria um Arthur Aguiar com pena. Não? Gente. Não, mas a sua... Ai, eu te amo, cara. Ainda bem que separaram a gente da Nicole e tá aqui no meio, cara. Nicole, não tem nenhum bicho com o nome do João? Eu vou botar o galo, só que eu tô organizando. Mas só tem galo pra botar? É melhor botar galinha. Não tem um porco, um jumento? Jumento. É. Gente, isso aí. Tu tem fama de jumento mesmo. O João vai falar. Tu tem fama. Antes da gente se aprofundar mais no papo de hoje, a gente vai fazer uma brincadeira pra esquentar isso daqui. Se bem que não tá precisando esquentar nada, né? Porra, não tá precisando esquentar nada. Não tá precisando esquentar aqui nada. Hoje em dia, é normal a gente ir pras redes sociais pra desabafar com os nossos amigos sobre algum problema no namoro, numa dúvida amorosa, ou num sexo até. E como o Sorubão tá aqui justamente pra desmistificar esse lado das nossas vidas, a gente vai ler aqui alguns desabafos que a gente encontrou na internet pra gente poder... Debater sobre. Debater, exatamente. E a gente vai pedir pros nossos convidados conselhos valorosos. Pra você aí de casa, que tá sentadinho, vento, tá no... Pra ver se você vai se identificar com os desabafos. Fechado? Vocês vão ser os nossos terapeutas do amor. Eu sou bom nisso. O que fazer quando você falou e deu todos os sinais de que não quer mais a pessoa e a pessoa continua ali insistindo? Delegacia. Não é? Você é uma sédio? É. É verdade. Ou terapia. Pra ele. E terapia. Ou pra ela. Ou um bloco ali também... Um bloco. Funciona bem, né? Tem uma coisa louca que é o seguinte. Às vezes a gente fica grudado numa relação, mesmo que seja de doença com a pessoa. Então, você não dá mais certo o relacionamento, você já não tem mais amor ou não quer mais ficar junto, mas você fica ali numa coisinha que já é algum tipo de relação pra você encher a sua cabeça. Tem muita gente que faz isso, assim, de ficar apaixonado platonicamente pelo ex. Aí você fala, você não gostava dele. Você tava falando mal dele. Você reclamava dele há dois anos. Agora que ele terminou com você, que você não percebeu que ele ia terminar, agora você tá sofrendo. Às vezes é só uma questão de obsessão. E você, Nicole, o que você faria? Aí eu acho que vira um ciclo vicioso, que a pessoa tem que buscar fazer terapia, essas coisas e se desprender. Vai pra terapia, né? Vai ficar preso àquilo que tá te fazendo mal, senão você vai adoecer. E ou bloquear, bloquear, fechar, tudo. O que fazer quando a coisa que nos ajudava nos momentos mais difíceis da nossa vida agora é motivo da nossa tristeza? É, eu acho que eu tentaria me blindar, assim, também, mas também investigar o que que fez. Porque dificilmente uma coisa barra pessoa que te fez tão bem na vida... Uma hora pra outra vai te fazer mal. Vai te fazer mal. Então, ou a pessoa fingiu muito bem, ou aquela relação azedou por uma deficiência dos dois ali qualquer. Então, acho que o mais interessante é investigar. Por isso que eu sou conhecido como o amigo de ex. É você mesmo. Aí eu ia falar sobre isso. Ah, então você não encerra ciclo. Não, é que eu não encerro ciclo. Que é vergonha, João. Toma, acredito. Ele não quer encerrar os ciclos, né? É que deixar os ciclos tudo abertos. Não, mas você não acha estranho? Você não, porque você manda logo passear e já manda logo embora da fazenda. Mas a gente... Eu acho muito estranho mesmo. Vocês. Vocês dividiram uma vida. Tiveram três filhos. Passaram por merdas. Por coisas maravilhosas. Vocês acordam todos os dias falando eu te amo. Vocês brigam. Vocês se amam. Não sei o quê. É muito estranho. Se amanhã um desama. Vamos dizer, um cara fala que não quer. Um cara não fez sacanagem com ninguém. Você não vai mais falar com essa pessoa. É muito doido. Eu não consigo entender. Ela manda me matar. Ah, mas daí eu acho que em respeito é uma nova vida. Se não deu certo isso, aí você tem que ter respeito ao próximo. Eles têm três filhos, por exemplo. É, mas é porque tem isso também que a Nicole tá falando. Quando você se relaciona com uma outra pessoa, principalmente vocês, né? Por exemplo, você... Tuas vezes são Cleo Pires e Sabrina Sato. A próxima... A Sabrina tinha ciúme da Cleo? Não sou curiosidade, não? Mas a próxima, por exemplo, não é conhecida. Ela pode ter... Não, eu tava namorando uma mulher que não é conhecida. Então, e ela poderia ter uma insegurança ou alguma coisa em relação a essas ex que são incríveis, mulheres maravilhosas. Ela só teve insegurança quando eu fiz merda. Não fiz merda de traição, mas quando eu não deixei... Tipo, eu não fiz nada de errado, não. Mas, por exemplo, teve uma vez que eu não fui cuidadoso o quanto eu deveria ter sido, e aí ela ficou insegura, mas por culpa minha. Não foi culpa dela. Não é porque ela pirou, não é porque ela é maluca, não. Depois, revendo, eu falei, ela tinha total razão. Ela tem complexo... Tipo, quando ela ficou... Não foi uma questão, ela foi elegantérrima, mas quando ela se impôs, falou, pô, isso não é bacana. E eu pensei, bora, e lá vem uma ciumenta. Um minuto depois eu pensei, não, o babaca fui eu, que não peguei ela pelo braço, falei assim, não, não, não. Eu... Tamo junto e do jeito que devia ser. É uma coisa super pequena, parece que foi uma coisa... Mas eu vi que o problema ali era eu. Sim. E eu acredito muito nisso. A não ser que você pegue uma pessoa psicopata, maluca, escro... Ciumenta, doente, eu acho que dificilmente você vai ter uma pessoa ciumenta... Porque é. Você dá motivo, muitas vezes, entendeu? Já se sentiram querendo... Querendo namorar quando estão solteiros e quando vocês estão solteiros estão querendo sempre namorar? Já. Clássico, né, gente? É constitutivo do ser humano estar num sofá e querer estar no outro, ou estar num trabalho e querer estar no outro, ou estar namorando e querer estar solteiro. Você quer estar solteiro? Não, amigo, eu estou bem. Não, amigo, eu estou bem. É. Mas eu, por exemplo, eu não quero estar namorando, eu quero me apaixonar e namorar. Que é diferente. Que é diferente. Ué, por quê? Porque namorar, naturalmente, tem que estar apaixonado. Véi, na moral, não dependo mais disso aqui, não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro, ó. Mais de 63 mil reais. Cinco anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. 18 mil reais. Eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe, eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz pra chegar nessa quantidade de inscritos, 160 mil, e tudo o que você precisa saber pra conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei, todos os erros que eu cometi, tudo o que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa pra começar. Então, clique aqui agora no link da descrição antes que seja tarde demais. Tchau.